Hoje, rapaziada, se preparem, apertem os cintos, porque a gente vai pegar o avião do Renato escondido. E não só isso, eu vou fazer uma surpresa pra minha família inteira. Vai estar minha avó, a minha mãe, a minha irmã, as amigas da minha irmã, o meu pai, o meu irmão e uma galera, meu parceiro. Fui na casa da minha avózinha buscar ela e ela não sabe de nada. Ela pensa que a gente vai almoçar. Oi, avózinha, preparada? Oi, meu caro. Almoçar num lugar gostoso hoje. Ai, meu, eu tô muito fome. Não comi nada. Tá preparada? Eu tô. Você conhece a boa? Uhum, vai ser lá na toca do Catetos. Ah, diversão conhece a boa. Gostoso, né? Não quer ir não, vó? Não. Não é mesmo? Vou lavar um carro. Vou lavar um carro. Dá um beijo, vó. Vai fazer barba. E aí? Certinho? Bom. E aí, mãe? Vamos? Nesse momento, ninguém sabe de nada, rapaziada. E mal sabe ela que a gente vai pegar o avião do Renato e ela vai voar pela primeira vez. Eu quero ver muito a reação dele e da minha família. E, mano, não vai ter só isso. Vai ter lancha, vai ter churrasco, vai ter um rolezão nervoso. E, mano, vai ser incrível. Assiste o vídeo até o final pra vocês não perderem nada, demorou? Vamos fazer essa surpresa, galera. Rapaziada, chegamos agora. E, vó, quero te apresentar o nosso passeio de hoje. Meu Deus! Meu Deus! É esse. Todo mundo? É vergonha. Esse é o nosso passeio de hoje, vó. Você tá é boi, né? Mentira. Eu separei uma viagem incrível pra gente esse final de semana. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu esperava a gente acreditar. E aí, vó? Preparada aí, mãe? Não, nada é preparada, né? Não, nada é preparada. E aí? Não, nada é preparada. Mas quem vai pilotar? Eu? Você tem que ir? Você tem que ir? Caralho, vem comigo. Não sou porém. Bom? Não, não sai do carro, não. Vem. Vem, vó. Vem, vai. Vem, vó. Só eu? Vem. Não, não. Meus amigos, mano. Hoje começaram mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do lado da Horde. E é isso, rapaziada. Hoje, eu vou levar a minha família pra uma viagem de avião. Mano, vai ser incrível isso aqui. Vai ser... Vó. Ô, Léo. Vó, eu enganei isso aí, vó. Nossa, Léo, não. Eu falei que a gente ia almoçar. Eu tô com fome. Olha lá, vó, avião. Eu peguei o avião do Renato. O Renato não sabe disso. Combinei com o Aviator, que é o piloto do Renato. Oi, eu tô com fome. E aí, Aviator? Quem vai vir? Vamos matar a véia hoje? Nós vamos levar todo mundo bagageira? Todo mundo. Preparado hoje pra fazer uma viagem? Boa, eu só queria limusine. Ao botar na linha. E aí, pai? Massa que eu vi, né? Parabéns, hein, Léo? Você é um cara incrível como sempre, meu. Meu pai era o único que sabia. E aí, massa ou não? Pô, pra caramba, mano. Muito, né? Cadê o Felipe? E aí, Felipe? Você não sabia também? Foi choque. Imaginaram o avião aqui. Eu falei, ah, tô com fome. Tá, eu vou igual a vó. Onde é que vai comer esses negócios? Estou fechado, vou passar o calor. Vem, Alexis, você gostou? Eu tô com medo. Tá com medo? Nossa, é isso. E a Alexis é trouxe a sua amiga dela. Já andaram de avião? Não, já. Mas eu tô com medo. Grande? É muito pequenininho. Esse aqui é aquele pequenininho. Aguenta mesmo? Eu peguei o avião hoje do Renato. O Renato não sabe, né? Tá viajando? Tá viajando? Mano, o Renato tá lá nos Estados Unidos. E hoje eu falei pro Aviator. Aviator, abastece o avião que hoje a gente vai dar um rolê. Qual que é o nosso rolê hoje, mano? Vai ser o rolê mais incrível da minha vida pra mim e também pra minha família. As meninas, as caras delas. Mano, a cara da minha avó. É isso, mano. Que louco, rapaziada. É o seguinte, como que vai funcionar hoje, mano? A gente vai lá pra Punta del Leste. Eu aluguei uma lancha nervosa. Mano, brabíssima. E a gente vai pra lá de avião. Lá tem uma pista de pouso, a gente consegue pousar lá. E, mano, na hora que a gente pousar, já vai estar esperando uma mega lancha, tá ligado? Ó, e não tem só o avião no rolê de hoje, não. Tem lancha também. Sim, tia! Quando a gente chegar lá em Punta del Leste, a gente vai ficar a tarde inteira numa lancha. Nervosa, fazer um churrasquinho, passar a tarde no barco. E quando for anoitecendo, a gente vai pegar o avião e vai voltar pra Londrina. Massa ou não massa o rolê hoje? Dominguinho, não tá fazendo nada. Já inventei um rolêzão. Nossa, tô com medo. Gostou, Tita? Gostou? Tá passando mal? Quem que vai querer ir pro primeiro? A vó. Vó, você vai primeiro. Vó e a mãe. Vó e a mãe. Viu aquela música que eu tava cantando aí do carro, lá? Viu? Vó, vai dar merda. Rapaziada, é isso, mano. Vamos dar um rolêzão. E como que funciona? Ó, Beatriz, explica pra gente como que a gente vai fazer pra levar toda essa galera aqui. Nós vamos ter que ir primeiro em quatro pessoas. Aí volta, pega mais três e leva. Depois volta, pega mais três e leva. Isso, a gente vai fazer então, rapaziada, três viagens pra esse rolê acontecer. O avião do Renato é um avião de quatro lugares. Dois na frente e dois aqui atrás. E eu trouxe uma tropa da minha família inteira, irmão. O que eu vou gastar hoje de gasolina é brincadeira. Mano, o que eu vou gastar hoje de gasolina é brincadeira. Nossa, muda lá essa aqui, ó, mano. Não, você vai ficar aqui. E, rapaziada, pra mim pagar gasolina desse avião, quanto que vai ficar, a gente vai ficar? Vê aí, de verdade mesmo. De gasolina. Não, tudo, tudo. Vai dar um... Tudo? É isso, rapaziada. A gente vai gastar R$2.800 de avião. Põe no meu Pix, põe no Pix pra eu comprar um colchão. Põe assim. Olha, isso é uma coisa. E depois... E eu pensei essa semana, eu falei, onde mais o que lá quer me levar? Sabe o que eu pensei? Mas não faz, não, não vou falar. O quê? Paraquedas? Sério. Quer colocar aqui, voar que tem, sabe de paraquedas. Rapaziada, hoje eu vou gastar, então, R$2.800 de gasolina e eu acabei de fazer um Pix de R$3.500 numa lancha gigante. Então, eu quero agradecer muito a Blaze, mano, por estar patrocinando esse rolê junto com a minha família. A Blaze! Vou gastar tudo. E, mano, vamos embora. Vou mostrar como funciona a Blaze pra vocês. Um Pixinho pra volta de quem, então? Vamos fazer um Pixinho de quem, então, pra minha avó também. Valeu, Blaze. Olha como que se faz. Então, rapaziada, eu vou explicar como funciona a Blaze pra vocês. Lembrando que a Blaze é só pra maior de 18 anos e jogue com responsabilidade, demorou? Você aí, mano, que nunca jogou na Blaze, que tem curiosidade de jogar, mas nunca jogou porque, mano, falta aquela grana. Seguinte, a Blaze melhorou isso pra você, mano. Agora, com o depósito de R$1, você já consegue, mano, jogar aqui na Blaze e matar essa vontade tanto que você tem de jogar, tá ligado? Então, mano, vem jogar na Blaze que hoje eu vou explicar pra vocês como você vai fazer tudo certinho. Primeiro de tudo, você vai entrar no site da Blaze, usa o meu código LEO2022. Para as novas contas cadastradas, você vai ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis, demorou? Você fazendo isso, sua conta certinho, com seu nome certinho, com seu CPF certinho, não pegando nome de ninguém, sobrenome da tia, CEP da mãe... Mano, faz a conta certinho, porque na hora que você ganhar o dinheiro aqui na Blaze e for depositar na sua conta, você for sacar o seu dinheiro, ser tudo certinho, tá ligado? Você não tem nenhuma burocracia com dados de outra pessoa, fechou? Você feito isso, mano, já tá meio caminho andado. Agora, é só depositar seu dinheiro, você vem aqui em cima, ó, em depositar e eu te recomendo o modo Pix. Por quê? Já cai na hora, você já começa a jogar, não fica esperando o seu dinheiro cair na conta, tá ligado? Você, mano, deposita, cai na hora, já começa a jogar com seus amigos e vira aquele rebulice todo, fechou? Mano, tô com 11 mil reais na minha banca e hoje a gente vai começar jogando no Crash, mano, sou apaixonado no Crash, não tem jeito. Mano, na minha quantia eu vou colocar aqui 2 mil, 2 mil reais. Como que funciona o Crash, rapaziada? Tá vendo esse gráfico subindo? Quanto mais ele sobe, mais multiplica o seu dinheiro que você colocou na quantia. Se ele crashou igual fez agora, Crash, tá vendo aqui, Crash? É que aí, mano, se você não tirou seu dinheiro, você perdeu. Então bora, comecei meu jogo, mano, tem que subir, mano, tem que subir, não pode ser ganancioso nesse jogo, tá, rapaziada? Você pode tirar o seu dinheiro na hora que você quiser, tá vendo o dinheiro multiplicando aqui, ó? Já vou sacar, vou pegar, peguei. 2x é mil. Mano, acabei de ganhar 4 mil e 100, rapaziada, mano, é muito top. E agora vem a estratégia máster, mano, o que que eu gosto de fazer? Você viu que eu ganhei 4 mil reais? 2 mil era meu, 2 mil eu ganhei. Ok, esses 2 mil que eu ganhei, eu vou colocar ele na Blaze de novo, eu não vou mais mexer no meu dinheiro. Então, mano, tudo que eu apostar agora vai ser com o dinheiro que eu já ganhei. Então, mano, zero risco pra mim, tá ligado? Eu gosto de falar que essa minha estratégia eu aposto uma vez só, porque o resto, mano, é só lucro, tá ligado? Vem comigo, mano. Acabei de começar outro jogo e é isso que eu vou fazer, ó. 2x, tirei. Ganhei 4 mil e 200. Sem ganância, ó, se eu tivesse ficado mais eu ia perder, tá ligado? Agora eu já ganhei 4 mil reais. Agora, fala a verdade, vocês gostaram da minha estratégia, né? Tipo, de não mexer mais no dinheiro que a gente colocou e sim no que a gente ganhou. Coloquei 3 mil agora, comecei o jogo. Mano, eu já ganhei 4 mil, então se eu perder, é o dinheiro que já era, tipo, não era meu mesmo, tá ligado? Era o dinheiro ganhado, mas se eu ganhar, ó, ó, eu vou ganhar 3 mil a mais. Esqueça tudo, rapaziada. 6 mil e 420 reais, mano. Se eu continuasse e ia crachar no 2.9, véi. Mano, já tô com 18 mil na minha banca e, ó, eu, tecnicamente, só apostei uma vez, que foi a vez que eu apostei pela primeira vez. O resto foi tudo dinheiro do jogo ganhado, tá ligado? Então, o risco, mano, eu costumo dizer que o risco é mínimo, tá ligado? Ai, mano, é muito bom jogar na Blaze. Agora eu vou jogar o Double, mano, na quantia, já vou colocar logo o Milão. Isso aqui é muita intuição, rapaziada, não tem jeito. Você olha o gráfico aqui, ó, vermelho, preto, vermelho. Mano, você tem que escolher, vermelho ou preto. O que você achar que vai cair, você escolhe. Eu vou no preto, mano. Se cair na cor preta, vai multiplicar meu dinheiro por 2. Se cair na cor vermelha ou branca, eu perco meu dinheiro. Simples assim. Ai, coliquinha, eu tô muito bom hoje, meu parceiro. Hoje eu topo o jogo, meu parceiro. 19 mil. Mais um minha? Mais um minha, mano. No vermelho agora. Vermelho ou no preto? Deixa o seu palpite. Vermelho ou no preto? Foi no vermelho. Mano, bora, 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 bora. Mano, tem que cair vermelho, 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 vermelho. Uuuh, perdi. Tá vendo, rapaziada? O jogo, o jogo, mano, quando não cai pra mim, outra pessoa ganhou. Outra pessoa ficou feliz. Coloquei dois milzinhos no vermelho. Ai, começa o jogo. Ai, já comecei. Ufa. Eu comecei o jogo? Não vi. Ai, meu Deus do céu. Mano, se eu clicasse de novo, é outra partida aí. É quatro mil que eu aposto. Caiu o vermelho. Esqueça tudo. Vamos ver se eu subi meu saldo. Eu pensei que, mano, não tinha apostado. Mano, que susto. Vinte mil eu apostei. E recuperei, né, pai? Acertei. Tamo junto. Mano, agora só pra vocês ficarem, mano, de cara comigo na Blaze, eu vou jogar o Minus. Como que funciona o Minus, rapaziada? É um campo minado, tá? Aqui debaixo dessas plaquinhas tem muito diamante, mas muito. E tem quatro bombas, quatro minas, que eu coloquei aqui quatro minas. E é o seguinte, rapaziada. Conforme eu for achando diamante, vai multiplicando o meu dinheiro que tá aqui na quantia. Coloquei dois mil reais. Mano, já comecei o jogo. E vamos achar os diamantes, meu parceiro. Quanto mais diamante eu achar, mais eu vou ganhar. Só que se eu achar uma bomba, bum, eu perco tudo, tá ligado? Vamos ver com o pai. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, é isso. É isso. Quatro mil e oitocentro. Mas só mais uma. Um pouquinho de ganância, né? Tona. Seis mil. Só mais uma? Ah, não, tá bom, né? Não, tá bom, tá bom, tá bom. É isso, rapaziada. Terminei minha banca com vinte e quatro mil reais, rapaziada. Esse aqui, mano, é o jogo da Blaze. É um jogo muito fácil pra você jogar, mano. Muito divertido. E, mano, que ganha muita grana se você saber jogar certinho, demorou? Lembrando, não seja ganancioso. Joga com responsabilidade. E o site da Blaze, mano, tem um suporte vinte e quatro horas por dia. Sete dias das semanas pra te atender caso você tenha alguma dúvida. Demorou? É isso, mano, vamos partir pro vídeo, porque agora eu vou sacar meus vinte e quatro mil real e vou acabar com o mundo, meu parceiro. Vambora. Vocês viram aí, rapaziada, como que joga na Blaze? E agora? Todo mundo tá preparado pra ir? Não! Ó, vamos fazer o seguinte, como é quatro pessoas, pai, vem cá. A Vieta, me ajuda. Eu sou pesada, eu sou pesada, não. Como que vai funcionar? Não, eu e o Alex junto, não. Ele é com isso, não. A gente vai, eu, né, eu vou pilotar, a Vieta, ficar com o clube. Vai nada, ele falou que é você. Ficando com o piloto. Ó, vai, eu, a Vieta, a minha avó e minha mãe. Já vem cá, mãe. Não, não, não. Não, vem cá, vem cá. Vai, vó. Não, vai, vocês, primeiro. Quanto tempo, esse vó? Vem cá, pai, eu sou da ruta aqui. Depois. É duas horas? Não, eu vou ficar... Não, é rapidão, vai ser... Quique minutinhos. Ah, tá. Ó, pra onde a gente vai, rapaziada, de carro, demora uma hora e meia, quase duas horas pra chegar. De avião é 15 minutos. Mano, vai ser muito massa. Dá pra ir pra São Paulo, sabia? Vamos, um dia eu vou te levar. A outra viagem vai ser... Nossa, da mão quer o pé, já quer tudo, a mão da mão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se ela não queria nem ir, né? Agora, quer que eu vou, eu não vou, mas tem que me levar, ele leva. Meu Deus do céu. A mão quer tudo. Depois, vocês querem ir sozinha ou não? Vocês três sozinhas. Ah, eu arrisco, eu arrisco. Vocês querem vocês três sozinhas? É, vocês três sozinhas, alguém vai pilotar de vocês três. Aí, 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 seu pai pilote. Ó, meu pai e meu irmão. Qualquer coisa eu vou correndo, é uma hora e meia de carro, já vem há 15 minutos, eu chego amanhã. Ah, fechou? 10, 6, 3? Mais vocês três, então, hein? Meu Deus do céu. Ó, então, ó, eu já vou estar lá esperando vocês, eu vou ir agora. Tá bom. Aí, quando elas chegarem lá, você entra pra você vir. Eu volto com vocês dois aí. Uhul! Valeu, Rosane. Beleza? Fechou, Adoninho? É isso, então, rapaziada. Rolê, mano, já programado. Todo mundo tá um pouquinho nervoso. A minha avó. Gente, você fica aqui, então. Fica aqui no... No... No barracão do Renato aqui. Como chama isso aqui? Então, vambora, rapaziadinha. Segura minha mão aqui. Vai, vó. Vem, vem. Vai, vó. Eu te ajudo, então, vó. Vem cá. Vai, vózinha. Preparado? Não, né? Mas vambora. Meu Deus, mas vambora. A gente vai, faz o que... Vambora, vó. Agora eu vou estar nervoso? Fica relaxado. Vem, Nena, Nena, vem. Vem, mãe. Espera aí, ó. Espera aí, agora eu vou ter que colocar na frente aqui. Vou colocar o Léo. É. E daí... Aí igual o peso, né? Nossa, vocês vão se encontrar daqui a pouco. Olha isso, Pietra. Que isso? Eu tô confiando, piloto. Vai lá, vai lá, vai lá, você agora. Por favor, dá mão aqui pra mim, por favor. Cuida, minha mãe. Se vai me apontar. Entra lá, né? O Renato vai me matar. Ah, além de fazer um vôo, quer fazer três de uma vez? Não, eu falei... Por que não, né? Rapaziada, chegou minha vez agora. Confesso que eu tô com foco de ver também, hein? Vambora. Ah, pronto. O pé de dinossauro não cabe aqui. Então vamos embora, rapaziada. Vamos colocar o cinto aqui. Vambora, vambora. Fechou, né, Vitor? Fechou. Nossa, mãe. Vai entrar bem, hein? Preparado, avó? Não. Agora é a vez da mãe. A minha mãe vai entrar. Vem, mãe. Vem, mãe. Mano, é a primeira vez que a família tá voando. E aí, vó? Nossa, é... Putz. Ai, que medo. Mas é muito bom, rai. A emoção. As amigas da minha irmã ali. A Tita tá morrendo. Ela lembrou quando a gente... Olha como ele subiu. Pode ser um passapelho. Vem, mãe. Aham, pode ser, né? Ih. Aham. Não, segurou. Segura, mãe. Tá segurando, né? Onde é bom, gente? Vai, mãe. Entra aí. Põe a perninha, abaixa a cabecinha. Não, mas pode soltar ainda um pouco. Tá ansiosa? Deixa ele cair no chão. É só até ela sentar aqui. Sai. Ai. Calma. Entra, mãe. Entra. Senta, mãe. É isso, sim. Tem um sinto aqui. É agora, rapaziada. O avião do Renato vai ligar. O avião do Renato. Então, vambora, rapaziadinha. Vamos ligar o avião do Renato. Aí, aí. Ligou, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos, rapaziada. Vamos voar. Já tá rodando ali. Tchau, família. Depois é vocês. Vambora. Tchau, mãe. Tá preparado, mãe? Coloca o fone. Ah, colocou já? Já. Bora, rapaziadinha. Ai, mano. Tô ansioso. Vocês estão assustados também? De nada. Tô ansioso de nada. Tá todo mundo agora se ouvindo no fone. E aí, agora... Vocês estão mais tranquilos? Já, tipo, caiu... Caiu nada. Caiu o kit. Caiu o kit, mas... Tá comendo? Ah, mas a gente tá chocando. A gente tá chocando. A gente tá chocando. Consegui pegar a minha família inteira pra fazer esse rolê. Mano, que rolê incrível. Que rolê. Vai ser... Eu acho que uma das coisas mais da hora que eu vou fazer na minha vida vai ser esse rolê de avião. E depois a lancha que eu vou dar com a minha família, mano. É... Vai ser... De verdade mesmo, vai ser falta pra caramba, né? Ai, meu Deus do céu, parece um... É muito legal o bicho. É, meu coração bicho. É, eu acho que sim. Tá. Meu Deus do céu, parece um... Acelerando. Ó, tá bom de pousa um... Ah, vai decolar? Todo mundo prazer, hein? Não, vamos. Mas eu vou... Mas é que eu vou voar agora, hein? Parada? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, hein? Vamos embora, vamos embora, hein? Oh, come on. Ok, hein? Uhuuu! Ai, senhoras e senhores. Eu não tenho! Eu não tenho o meu chute! Eu não tenho! Eu não tenho! Eu não tenho! Vamos lá, vamos lá. Música Rapaziada, estamos chegando já Aqui na frente, que é a lista do povo Quem não me segue no Instagram já segue agora Mano, olha os caras dentro de barco Aqui é uma lanchinha daquela também É aquela lanchinha do Caio, olha Vai lá, vai lá Olha como chegava Vamos pousar aqui em cima Olha um monte de casa, mãe Esse condomínio tem até essa pista de post Olha o condomínio aqui, olha Olha, é o condomínio próprio Vamos pousar, hein Vamos pousar É agora É agora É agora É agora É agora Opa Gostou, baruchão? É isso, meu parceiro Uhul Obrigada E aí, gostaram? Amei Que experiência foi essa Foi bom né Rapaziada, foi incrível, mano Juro Eu tava cagando de medo Cagando Mano, eu tenho muito medo, tá ligado? Muito Só que aqui ó Tive que manter a postura Porque senão... Com que confiança eu ia passar? Era trollagem É, eu achei que era trollagem Ah, de verdade É, não pudei pra lá Então vambora rapaziada, chegamos Ó Desce primeiro você, mãe Na hora que a gente entrou, tá? Tá Aí depois eu tenho que me pegar Porque eu acho que eu vou cair Acho que eu vou cair Tá sentindo as pernas, vó? É, tá meio trêmula ainda Mas ó Que, ó Parece a vó Marquio ali, né Chegando de avião assim Ah Chegamos rapaziada Você tá doido, mano É muito Ai meu Deus Olha o que eu fiz ali, tá ali? É Uhul Ah, agora vai ser um trauma pra eu sair dela Ó, fui com Deus Ainda leia aqui Vamos, vó Peraí, Léo A perninha Fiz os dois pés na asa No preto Aham Aí eu sou craque já Quer que eu... Pega a senhora? Não, eu vou pisar aqui no preto Aí você tem que dar uma peça Aí Aí É É Turma Gostou? Gostou? A minha alma tá vinte Gostou? Muito bom Nossa E aí mãe, gostou? Filho do céu Obrigada Você é incrível Que lindo Que legal, né? Isso que imaginei na minha vida Léo, que loucura Isso é doido Vem cá, meus amores Ai, minha vida Ai que lindo, amor Meu catimbo Hum Glória a Vi nation Voa lá Pegar o restante do pessoal Que eu vou pegar uma lancha Você tá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus Oh, 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 oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus! Ah! Ai, que louca! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Calma, olha que ele está! Que isso? Que isso? Que isso? Olha que legal! É muito mais! É muito mais! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Meu Deus! Meu Deus! É muito bonito! 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 Vai estar muito bonito mesmo! É mesmo, né? Eu tô! Agora eu saio aqui mesmo! Mas é muito bonito! Vamos! Vamos ver! Que lindo! E as meninas acabaram de chegar, rapaziada! Olha aí! Uou! Uou! Ó! Do jeito que vem! Tapete vermelho pras donzelas! E aí, gostou ou não gostou? Gostou! Eu fui nem pra chamar o fogo! Mas tinha as fotos! Eu amei! Joga! Joga em cima! Cabeça! Cabeça! E aí, gostou? Tremendo muito! Tremendo? É! Obrigada! Gostou ou não, Júlia? É muito gostoso! Que isso! Eu amei! Gostou? Gostaram? É muito legal! É muito fácil! Muito? Eu vou lá buscar eles! Eu não fui, não! Na hora da energia, porque eu morro! Só que eu tava com ele efeito! Foi naquele brinquedo lá do Beto Caeiro! Que eu ficando nesse trovário! Que eu pensei que ia passar mal! E eu fiquei daqueles dias! Sério? Além de eu colocar mentiras durando na minha mão! Tô até vermelha! Rapaziada, vai para o bar que eu vou buscar o pai e o Felipe! Tchau! Tchau! Bom, como é bonito? Vamos! Rapaziada, chegamos aqui. Cabela esc contactou. Tão saiu, pesquisando. Hum, essas pisa foi, vou Chama meu irmão! Chegamos, vai bem rapidinho. Ali ó! Vamos pegar meu pai, agora. Chama rapaziada, já tá meu irmão e meu pai aqui! Estão preparados? Já tô nervoso. Afinal de sempre duas viagens. Já fui o terceiro, já sei o que é pra que eu tô com isso agora! Mano, eu estou nervoso. É o meu primeiro voo na vida. É? É sério? É isso aí, bebê. Bote aí. É isso. É isso. Vamos levar na JBL. Coloca no porta-malas lá. Coloca no chão, se quiser. Estão preparados, rapaziada? Vamos lá no ar, hein? Vai voar, Felipe. Vai voar. Vamos embora, rapaziada. Agora é meu senhor. Vem cá, cara, pô. Sai do chão. Vai voar, Felipe. Aí, está no céu. Está no céu. Ó a curva. Você é bem, que eu vou pegando você. É isso, rapaziada. Vamos lá no ar. E chegamos, rapaziada, em Punta del Oeste. Agora eu vou, mano, mostrar pra vocês o tamanho do barco que eu peguei pra gente. Peguei uma lancha gigante, pai. Caramba, Léo. Gostou? Que final de semana incrível. Esse final de semana tá da hora. Top, hein? Top demais, né? Olha que tapete vermelho, hein? Mano, foi muito massa esse rolê. Eu já tava planejando faz alguns dias já. Só que meus pais, minha avó, meu irmão, minha irmã também não sabia. Chama, meu parceiro. Beleza? Eu tava indo de a pé. Não tem trenzinho. Vambora! Vambora, gostei do negócio, hein? Que coisa boa, né, filho? Gostou, pai? Trem só pra nós. Isso é demais. Caramba! E aí, Felipe, não gostou? Nossa! O Aviator vai abastecer lá o avião pra gente voltar. Daqui a pouco a gente vai buscar o Aviator, depois que já tiver carne na grelha. Nossa, gostou. Aí ele vai lá e a gente busca ele. Punta del Oeste. Punta del Oeste, mano. Aqui, rapaziada, é um condomínio fechado. É um condomínio aqui. Sim. E aí, ali tem uma pista de avião só pro condomínio. Só pro condomínio. É, top. Aqui, só mano. Aqui está bonito. Só os magnatas vêm pra cá, rapaziada. Só os... Só os padrões. Só os... Só os caras do dinheiro mesmo, tá ligado? Vou vender, vou negociar com alguém pra vender essas propriedades aqui, galera. É, isso aí, pai. Do outro tempo de pedaço. Ó, o Gui é trapo demais. Você tá doido. Tá ligado, né, meu parceiro? Sim, mano. Tá ligado, né? Olha quem tá aqui, tá? Não, esquece tudo, meu irmão. Eu já tava no ponto, esperando sempre passar. Eu vou acertar o ônibus. Ponto de ônibus, chique, né? Mano, os moleque veio, chamei o Coronado e o Gui. Você veio de quê? Eu acho que eu vi. Você veio de avião, né? Eu vim de avião, hein? Eu vim de avião. Então, alguém não ficou se perguntando, você pegou escondido? É, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Olha o nível que chegou lá. Eu não sei de nada. As brincadeiras. Nossa. Eu já peguei um barco pra nós. E essa tudo. Oi, ó minha mãe e minha avó lá já. Vamos embora. Que milionário que fez a cavela. Não, olha o cara. O cara, ele veio de calça de tênis. Ô, menino de apartamento. Você vai molhar o Jordan? Viada, eu te pego no colo. Mas não, peraí. Ah, Viada, eu te pego no... Eu sou um tênis só. Ah, eu pego e rasgo. Eu pego e rasgo o tênis. Molhou mesmo, enxergar o cor. Oi, meninas. Olá. Vamos comer? Vamos, bora. E aí, Letícia? Fiquei sabendo que você ficou morrendo de medo. Nossa, eu já desmanhei. Sério? Coisa chique não é pra mim não, pô. Aí, rapaziada. Esse aqui é o barco. E aí, vó? Tá tomando solzinho? Solzinho. Vamos fazer um churrasquinho? Quem tá com fome? Eu. Vamos dar uma volta? Sim, Coronado. Coronado chegou bem na hora também. Nós chegou junto, cara. Chegou junto? Nós ficamos lá esperando ser. Ah, entendi. Ela ficou no sol, velho. Desde a hora que nós chegou, faz 40 minutos. Ela está torrando aqui no sol. Chegamos, rapaziada. Aí, rapaziada, chama na lancha. Você quer que é piloteiro? Você quer que vai ser o lugar quanto? Nós mesmo. É? Vamos armar o churrasco então, que agora eu estou cheio de fome. Você meteu na mão, meu problema. Eu comi mingau. Mano, eu estou cheio da fome. Eu e o Coronado estão na dieta. Sabe o que eu comi hoje, Coronado? Uma laranja, viado. Uma laranja. Uma laranja. Nem comer uma marmita? Nem comer uma marmita. Só carne pra dentro hoje. Mano do céu. Chegamos, rapaziada. Esqueça tudo. Bora! Vamos quebrar! Uh, começou, rapaziada. Esqueça tudo. Minha mãe já está com a cervejinha. Vamos embora, rapaziada. Quebrar tudo. Liga a Jatadália aí. Vamos torar o pau. Mano. Aqui a gente trouxe as coisas para fazer churrasco. Começamos a andar agora, rapaziada. Vamos na lancha. Mano, vamos começar os trabalhos aqui. Quem quer beber? Você vai beber? Na dieta. Tá na dieta? Mano, eu também não estou na água. Tomar uma agulha pra tudo. Você vai beber? Eu não vou beber, não. Eu vou beber, Coronado. Aê! Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma Stanley e vou fazer drink pra rapaziada hoje. Hoje eu vou fazer a bebida, mas não vou beber porque, mano, é um monte de dieta coronado. Dieta da Revoada. Mano, vai no cruzeiro da Revoada, irmão. E senhoras e aí? Tá deles ou não tá? Oi, tá deles ou não? Tá, tá na hora é porque. Vamos, já, já, vai fazer churrasquinho. Agora é que o som é aê, tio. É isso. Pô, coloca o som é aê, velho. A gente já tá atravessando o outro. DJ Tesouro é esse, velho. É isso, é isso. Tchau, tchau. 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 E aí, gente, gostaram? Gostaram, vó? Gostaram, mãe? O role do barco, o avião, tudo. Tá maluco, foi muito bom. Rapaziada, minha mãe, minha avó e meu irmão estão indo primeiro porque o avião do Renato é sua avó de dia, então eles têm que ir primeiro pra depois a gente ir e não escurecer. Então tchau, gente, fica com Deus. Até a próxima. Até, vó? Quando você me ligar e falar, vó, você arruma, eu vou vou o que, um escapando agora. Ah, já passa a ver, né? Vai no zoológico. Fim de rolê, rapaziadinha. E aí, Gui, curteu hoje? Muito gostoso, muito bem suado. Você fez o rolê, pai, na verdade. O bagulho foi massa, né? Gostou, de verdade. Foi massa, né, bebê? Mano, agora eu vou voltar de carro junto com os meninos. Eu vou voltar de Land Rover. Fechou, então. Se acabar com a gasolina, eu tô aqui, tá? É. O Jamin chegou tarde, ele veio com a minha Land Rover, mas seguinte, Jamin, em vez de eu voltar de avião, você vai voltar no meu lugar. Pô, sério? De ideia, eu vou voltar com a minha Land Rover, em vez de eu voltar de avião, você vai voltar de avião com a sua namorada. Demorou? Caralho, vai ser topo, hein? Hein, vocês já andou de avião? Já. Você já andou? Não, com o do Renato? Do Renato, não. Não? Você nunca nem andou de avião? Não. Vai ser a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez que ela vai andar. Eu acho que não vai andar, não. É de boa. É de boa, tá com medo? Tô. Tô tremendo, gente. Mas, mano, bem de boinha, juro. A vida é bom. Você vai chegar rapidinho, vocês vão ver. 15 minutinhos. E a minha irmã optou por ir de carro, por quê? Por quê? Você tá com medo? Também. Tá com medo? Muito. É que na hora que eu fui, eu fiquei com medo. Você ficou com muito medo? Aí eu falei, ah, deixe com ela, você vai com você. Fechou, então. Porque eu viro de carro. Tchau. Você é muito bom, com alegria. Você é um alegria, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal, fiquei feliz. Segura aí, Pipão. Gostou, né? O Alex está descendo aqui. Próximo. Oh, dá pra vozinha segurar? Ah, meu Deus, estou preso a vozinha. Não tem como, Jamie. Gostou, Alê? Gostei. Legal, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.